Normalmente os filhos só recebem pensão por morte dos pais até os 21 anos, mas existem exceções. Quem tem uma doença grave, como câncer ou AIDS, por exemplo, pode contar com essa ajuda a vida inteira. Difícil é provar que mesmo estando fora da regra, a pessoa tem direito ao benefício. Meu pai foi sempre ele que bancou tudo pra mim. Desde que eu descobri que eu estava doente, em 2001, sempre ele foi meu porto seguro, meu amigo. Quando descobriu que era portadora do vírus da AIDS, esta estudante paranaense que não quis ser identificada, tinha no pai o apoio afetivo e também financeiro para enfrentar a doença. Com a morte dele, que era servidor público civil do Ministério do Exército, ela se sentiu desamparada. A gente não recebia mais nada, então a gente não tinha condição de comer uma fruta, ou você tinha vontade de comer alguma coisa e de repente você não tinha, não tinha dinheiro ali naquela hora, porque ia faltar pra outra coisa, pra um remédio, então foi bem difícil. É que por lei ela não tinha direito à pensão do pai falecido. São beneficiários de pensões os filhos ou enteados de até 21 anos, ou aqueles que forem inválidos temporários. E a doença acabou deixando esta curitibana de 38 anos incapacitada para o trabalho. Ela resolveu buscar na justiça o direito de receber o benefício. Entramos com uma ação ordinária, a União contestou, alegando que não existia invalidez, e nós continuamos batendo na tecla que quando a pessoa é portadora de uma doença grave e contagiosa, independe da invalidez. A Justiça Federal do Paraná reconheceu o direito e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença. O relator do processo explica que já está consolidado nos tribunais o entendimento de que portadores de doenças graves, como AIDS e hepatite, são considerados inválidos e têm direito à pensão, mesmo quando maiores de idade. Todas aquelas que geram uma moléstia, digamos que, embora a incapacidade não seja imediata, veja bem que nesse caso ela desenvolveu até pouco tempo uma atividade laborativa, mas que nós sabemos que os efeitos dela, como no caso do HIV, eles têm efeitos graves e que irão com o tempo limitar, se não inclusive impedir o exercício de uma atividade laborativa. Hoje ela está desempregada. Conta que é difícil competir no mercado de trabalho quando os exames médicos revelam o diagnóstico. Sempre ligavam, davam uma desculpa. Era muito duro o preconceito, porque era difícil deles aceitarem que você tivesse que sair para um tratamento médico ou que você viesse a ficar doente e tivesse que se afastar. Então eu recebi muitos não na cara e também muito preconceito da pessoa se olhar assim e dizer assim, nossa, não dá para trabalhar aqui. Para ela, ter o direito à pensão do pai reconhecido pela justiça significa qualidade de vida e força para continuar lutando. A gente sabe que não tem cura, mas se a gente continuar tomando a medicação, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. E cada dia é uma vitória. Eu acho que tem que procurar, tem que batalhar, tem que confiar. Vai atrás de um advogado, corre atrás, luta, que eu acho que na vida tudo tem que ser assim, que você vai conseguir.